Hoje é tarde, estou com a sagração Foi um barco dentro do meu coração Já não sei o que dizer, dá prazer você mudar Você foi dizendo que era mesmo que Minha vida já não tem mais atenção Nos meus dias, vivo na escuridão Vem, papá, meu sorriso me persegue E o chefeiro é a casa O que acontece e me deixa sem caixar Tô perfeito de mar Ao saio de mar Já não volto na casa Estou triste de mar O inverno está chegando e eu assim Solitário, debaixo do vergon O inverno está acesa Eu pegando o nosso frio Tendo como a companhia Estreza Vou lembrando nossos dias de alegria Vou ser linda Como a mesa enquanto eu ia Bota a lenha, apaga o fogo Pra depois te amar de novo Pois te amar era somente o que eu queria Tô bebendo de novo Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô saindo de mar Já não volto na casa E vou te acordar Tô chorando de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Já não volto na casa E vou te acordar Tô chorando de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar